Salve, queridos! Arrisco me a trazer a vocês uma pequena fala sobre a música que elaborei a partir da experiência da terapia comunitária, de alguns estudos de psicopedagogia, mestrado e educação, baseados também na obra do musicoterapeuta Carlos Freckman, argentino. A minha leitura. A música pode ser entendida como uma grande metáfora da pulsação da vida que se expressa e se renova diariamente, a todo momento, mediante impulsos e estímulos. É claro que se compõe de ritmo, melodia e harmonia, mas isso é pouco para a música que pulsa em mim, porque ela faz bater o coração e interage com minha respiração e minha pulsação, quase como se fosse uma bossa nova. Ela é o momento do êxtase poético, o instante do prazer, que chega pelos ouvidos, penetra os mais íntimos sentidos, massageia o cérebro, o lúdico, o racional, revisita ou inaugura uma história, denuncia ou anuncia, instaura, desacomoda. Outras vezes incomoda, apresenta, reúne, sacode, gera energia, acalma, desperta saudades, põe para dormir ou bota para quebrar. Música é família de notas e pausas diferentes, que dialogam entre si, que se completam harmoniosa e deliciosamente, de forma tranquila ou dissonante. Música é paixão, música é química, música é física, matemática, emoção, espiritualidade, e música pode vir a ser muito mais. Depende de cada um, depende de cada canção, depende de cada um.